A transferência de áreas do Estado para os municípios de Arroio Grande, Charqueadas e Sapucaia do Sul foi assinada nesta quinta-feira pelo governador José Ivo Sartori. Os terrenos, avaliados em mais de 8 milhões de reais, são da extinta Companhia de Habitação do Estado. Sapucaia do Sul é algo sonhado há 40 anos, uma área que era da extinta Coab, chamado Vila Floresta, lá maram mil famílias, que há 40 anos já tem um condomínio, vamos dizer assim, já consolidado, mas que nenhum deles tinha escritura, nenhum deles tinha regularização da sua casa. Também é o mesmo caso de Charqueadas, nós teremos lá 200 famílias que serão regularizadas e que vão ter a partir de agora sua casa de papel passado e em Arroio Grande, a doação da área no Promorar é para construir uma avenida, para fazer uma prolongação de uma via para Arroio Grande. A medida irá viabilizar a regularização fundiária e obras de melhorias na infraestrutura dos loteamentos.